Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente vai poder pegar aquele sistema que a gente fez na aula passada, o sistema de gathering, e colocar as informações dele aqui no módulo de skills. E para que isso aconteça, a gente vai usar opcodes. Opcodes são uma forma da gente trocar dados entre o servidor e o cliente, e vice-versa, também do cliente para o servidor. E como que é estruturado esse opcode? Ele vai ter um código e um buffer. O código vai ser um número, por exemplo, 110, 135, 142, vai ser um número. E o buffer vai ser um texto, que a gente vai poder tratar esse texto para a gente conseguir ler as informações na parte do cliente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui na lib, vai vir aqui na parte das informações do gathering, e eu vou colocar mais uma tabela de opcodes. E aqui vão ser dois opcodes, um para o level, que eu vou usar 184, e um para a porcentagem de XP, que eu vou usar 185. Agora que a gente tem isso aqui configurado, e aqui eu vou criar uma função que ela vai enviar as informações do servidor para o cliente. Essa função eu vou chamar de SendGatheringInfo. E o que eu vou enviar para o cliente? Eu vou enviar o nível do jogador e a porcentagem de XP que ele tem. E essa porcentagem vai ser de um valor de 0 a 100, para ficar certinho com a porcentagem que adiciona na barrinha do cliente. Então, o nível do jogador é o GetGatheringLevel, e para a gente pegar a porcentagem, a gente vai pegar 1 menos a XP faltante, dividido pela XP total, que a gente vai usar o CalculateGatheringExperience. e a gente vai passar o level aqui. E agora a gente já tem essa informação do nível, já temos a informação da porcentagem, que a gente vai multiplicar por 100 depois. Então a gente vai enviar o AP Code para o cliente. E aqui a gente vai ter dois parâmetros. O primeiro é o número do AP Code, e o segundo é o Buffer, que é o texto que a gente vai enviar. Então, o primeiro AP Code que a gente vai enviar é o level, então vai ser GatheringInformation, AP Codes, Level, e depois o valor dele, que a gente colocou aqui na variável level. E a gente também vai enviar o percentual, a gente vai enviar o percent vezes 100. e no final a gente vai dar o Return True. Então aqui a gente vai estar enviando o AP Code de número 184 contendo o nosso nível, e aqui o AP Code de número 185 contendo a porcentagem da nossa skill. Beleza? E o que a gente vai fazer é toda vez que o jogador ganhar experiência, ele vai reenviar essa informação para o servidor. Então eu vou vir aqui e só vou chamar a função SendGatheringInfo toda vez que a gente ganhar experiência. Feito isso, a gente pode vir aqui e carregar da Reload Scripts, e a gente vai ver aqui que não teve nenhum erro. Está tudo certo. Porém, a gente vai ter que mudar algumas coisas do nosso client. E para fazer essa alteração, a gente vai na pasta do nosso client, nós vamos em Modules, e depois a gente vai procurar aqui o Game Underline Skills. A gente vai ver que ele tem três arquivos. O primeiro é o arquivo Lua, que vai ter toda a lógica de programação. Esse arquivo OT Mod, que vai ter algumas configurações, e o OT UI, que vai ter o layout. Então, aqui ele fala como para esse módulo de skill ele se aparentar. Então, aqui tem a parte das skills, velocidade, capacidade, tempo de inundação, DC+, tem o combate com punhos, combate com clavas, e tudo mais, que é como que está aqui no meu OTC. O que a gente vai fazer, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai procurar aqui a última skill, que é a skill de pescaria, a gente vai copiar ela, vamos dar um Enter, tirar todo o espaço que tem aqui, dar Enter de novo, e colar ela aqui. Por que a gente vai fazer isso? Esse texto aqui ele é muito sensível. A gente não pode usar Tab, por exemplo. A gente tem tudo que espaçar usando o espaço, que não o Tab. E eu vou mudar aqui também alguns atributos dessa barrinha aqui. Então, primeiro eu vou mudar esse ID para Gathering. O nome do texto eu vou também mudar para Gathering. Aqui, eu vou adicionar mais um atributo de ID, que vai chamar Gathering Level. E aqui também vou fazer a mesma coisa. Lembrando de sempre tirar as tabulações dos tabs e substituir por espaço, eu vou colocar o ID de Gathering Percent. Eu vou colocar esses IDs porque aí na parte da lógica a gente consegue pegar um item de um módulo através do ID dele e fazer algumas alterações. alterar texto, alterar cor, alterar tamanho da barra, coisas do tipo. E daí eu vou recarregar o meu OTC. Eu faço isso apitando Ctrl Shift R. E fazendo isso, às vezes ele dá uma travadinha, normal, recarregou. A gente pode ver que ele tem uma barra de Gathering aqui. Só que a XP está 100% e não tem o valor aqui, porque ele ainda não está recebendo essas informações do servidor. E para fazer isso acontecer, para receber as informações do servidor, a gente vai abrir esse skills.lua. A gente vai ver que vai ter um código bem grande com várias funcionalidades, um monte de coisa, porque tem bastante skill do jogador, ele pega ML, mana, vida, então o tamanho desse código é bem grande. O que a gente vai fazer, a gente vai mudar a função o refresh, a função online, e nós vamos criar mais duas novas funções, que é para lidar com os opcodes. Um vai ser para lidar com o nível e outro com a porcentagem de experiência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o refresh. Então, eu vou apertar Ctrl F e procurar por Function Refresh. Beleza. Aqui ele vai verificar o jogador e vai verificar se o jogador não existe. Se ele não existir, ele só vai retornar e não vai executar nada que está aqui embaixo. Então, a gente vai dar dois enters aqui e eu vou escrever protocol game ponto register extended opcode aí eu vou colocar 184 que é o de nível e eu vou atribuir uma função a ele. Ou seja, sempre que a gente receber um opcode com o número 184 ele vai fazer alguma coisa através de uma função e a função vai se chamar opcode level que a gente vai criar essa função depois. E a gente vai fazer a mesma coisa para quando a gente receber a porcentagem. Vai ser protocol game register extended opcode 185 ou opcode percent. Beleza? só que não basta fazer isso. A gente aqui quando a gente abre o jogo a gente está registrando esses opcodes. Então a gente quer que também quando a gente saia do jogo a gente tire esses registros. Então a gente vai na function offline e na function offline a gente vai tirar esses registros. A gente vai fazer é quase exatamente igual então é protocol game unregister extended opcode 184 e a mesma coisa para o 185. Ok. Então agora a gente já alterou a nossa função refresh a nossa função online para esse módulo entender que ele vai receber esses opcodes. Então agora o que a gente precisa fazer é criar essas funções de opcode Então deixa eu ver opcode level e opcode percent. Então eu vou criar logo aqui em cima mesmo essas funções. On opcode level ela vai receber um protocol um opcode a gente poderia chamar de qualquer coisa e um buffer. Então isso daqui o que a gente vai fazer? a gente vai pegar uma parte do nosso módulo um item dele e fazer alterações nesse item. Nesse caso eu já sei que item é. É o item com ID que é level então como que eu posso pegar esse item com esse ID se eu subir aqui bem no começo a gente pode ver que o módulo ele é esse skills window que ele vai carregar uma interface que é essa interface aqui de skills beleza? então a partir dessa skills windows a gente consegue pegar cada item dessas skills e fazer as alterações então se eu vir aqui eu posso simplesmente falar local level igual a skills windows eu posso usar uma função chamada recursive get child by ID ou seja ele vai pegar essa window e dentro dela ele vai ver se tem algum item com o ID que a gente especificar aqui e o ID ele vai ser o gathering level aí só por precaução eu posso colocar if not level then return end e se o level existir eu vou colocar level set text to string buffer poderia colocar to number também eu posso colocar direto buffer acho que não tem problema então o que isso aqui faz a partir do nosso módulo dessa interface aqui ele vai ver se tem algum filho ou seja algum elemento dentro dele que tem o ID gathering level se não tiver ele não vai fazer nada e se tiver ele vai alterar esse texto para o buffer então agora que a gente já fez a função do opcode level eu vou fazer a função do opcode percent e um protocol opcode e um buffer e esse daqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui em cima então vai ser o local percent se que use window recurse get child by id e a gente vai ver aqui o id que a gente colocou esse gathering percent se não existir nós vamos fazer nada mas caso ele existir a gente vai usar uma função chamada sete percent que ela só vai funcionar nessas barras de progresso então ela vai colocar a porcentagem nessa barra de progresso eu vou chamar um to number buffer e agora posso vir aqui recarregar o meu client e bem por enquanto não mudou nada deixa eu ver se a gente está funcionando a gente consegue enviar tudo certinho pro jogador se eu clicar aqui na nossa na nossa floor opa ele atualizou pra gente se eu clicar de novo aumento o XP o XP até uma hora que ele vai vir aqui e opa beleza só que a gente tem um problema se eu por exemplo fechar o meu client e abrir ele de novo colocar aqui a minha senha muito protegida eu entrar no novo personagem nós não temos informação de gathering então essa informação só vai atualizar se a gente usar o nosso ciclo e não é isso que a gente quer a gente quer que quando o jogador entre já mostre as informações do jogador e como que a gente vai fazer isso a gente vai aqui no evento de on login e a gente vai toda vez que o jogador realizar login ele vai enviar essas informações para o client então se agora eu recarregar os scripts deslogar e logar de volta nós já temos a informação de gathering do nosso servidor a gente pode vir aqui clicar up na nossa skill ele vai atualizar sempre pra gente beleza então essa fala de hoje essa aqui foi um pouco mais curta que anterior porque anterior é mais complicado mais difícil mais tranquilo espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima tchau tchau